Todo mundo sabe que a comida é um dos traços culturais mais marcantes de cada país. Mas será que as escolas ao redor do mundo lidam bem com sua cultura alimentar e a necessidade de proporcionar uma merenda escolar saudável e balanceada aos seus alunos? Vamos ver nesse vídeo as merendas escolares ao redor do mundo. Mas primeiro, já se inscreva no canal, deixe seu like e comenta qual a melhor merenda escolar você experimentaria. Merenda escolar pelo mundo Começamos nosso tour pelo Japão. A merenda escolar japonesa é composta por peixe frito, algas secas, tomates, sopa de miso com batatas, arroz e leite, para acompanhar. Peixe é o alimento que aparece no café da manhã japonês. Se você não viu nosso vídeo de café da manhã ao redor do mundo, peço que veja. É só entrar na aba vídeos no nosso canal. Agora é a vez da merenda escolar dos Estados Unidos. Ela é acompanhada de tacos com salada de peru, purê de batata, torta de pêssego e chá gelado. Coreia do Sul A merenda escolar sul-coreana é feita com óleos de gergelim conserva, quinte, duenjam, pasta de soja, cozido e servido com arroz e uvas, para a sobremesa. E na Alemanha como é a merenda escolar? Os pequeninos alemães comem na merenda escolar, salsicha, pão, batata frita, salada de cenoura e uma fatia de bolo. Israel A merenda servida nas escolas israelitas é composta por falafel, bolinhos típicos do Oriente Médio, feitos com grão de brico moído, pita, a massa fina, fornes verde com molho de pepino com iogurte. Vamos ver a merenda servida na Finlândia. Por lá, é servido salada, frango ao curry, vagem e cenoura, leite para acompanhar e pudim, de sobremesa. Chegamos até a República Checa. Eles servem sopa de legumes com sêmola, carne com alho, espinafre, batata e uma laranja. Estamos agora no Brasil. É servido carne com molho de churrasco, arroz, salada verde, pudim e um suco de morango. Na minha escola não era assim. Na verdade, infelizmente, tem escolas no Brasil, que nem merenda tem. Comentem aí o que você comia na merenda na época da escola. Vamos até a Ucrânia. Os ucranianos servem às crianças, sopa, pão, presunto e massas. Aqui a viagem é rápida. Já estamos na Espanha. N a merenda escolar espanhol. Todos se alimentam com macarrão com molho de tomate, peixe frito, salada, pão e maçã. Como no Japão, eles também oferecem peixe na merenda. Da Europa para a Ásia, Singapura. Na merenda é servido carne com cenoura e batata, arroz, legumes, cruz e melão. Na Europa novamente. Amarrem os cintos. Vamos pousar no Reino Unido. Os pequenos comem na merenda. Batata cozida, couve-flor com queijo, ervilhas, bolo e creme doce. Agora veremos os que os pequeninos indianos comem na merenda. Sopa de lentilha, arroz, coalhada e quesari, servido com leiteiro, leite de manteiga. Segura aí, vamos até o final. Chegamos ao Canadá. Na merenda escolar vai, nuggets de peixe, rolinho primavera, salada, macarrão vegetariano. Vamos até a terra da Torre Eiffel, França. Na merenda vai batatas fritas, nuggets com brócolis, pão, salada de macarrão e uma fatia de bolo. Vamos terminar nosso tudo a merenda com a Suécia. É servido, batatas, salada de repolho e cenouras, vegetais cozidos, feijão, biscoito salgado e suco lingon belri. Ficamos por aqui. Mas a qualquer momento voltamos, com Babu Break News. Fique ligado. 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 Obrigado.